Sejamos todos bem-vindos à Capela de São Pedro em Fernando de Noronha para participarmos do enlace matrimonial dos nossos queridos irmãos e amigos. Nesta confiança, iniciemos a nossa celebração. Debra, você faz-me a pessoa mais feliz no planeta. Eu prometo que te amarei cada dia mais do que o último e eu sempre quero te fazer feliz e nunca te chorar. Ah, Bernard, meu bumbu. Se eu sabia que aquele voo de Singapura iria me trazer para este dia, eu teria medo de Singapura cada mês. Eu não acho que você pode imaginar o que eu sinto agora. Eu espero que cada dia que você acorda, você agradece a Deus que eu estou em sua vida e que você não te desculpe. Eu amo você. Quando você está gritando agora, mas você não consegue fazer a sound, você sabe que é só um sonho. Eu amo você. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.